Olá meus amores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal. E nesse primeiro conteúdo eu irei trazer, nesse primeiro vídeo na verdade, eu irei trazer um tour pelo meu apartamento aqui em Portugal, em Lisboa. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, entretenimento, viagens e live styles que eu irei trazer aqui no canal, já curta, compartilhe, comente e não deixe de se inscrever nesse canal que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e traz para o meu crescimento do canal, né? Para engajamento, para trazer mais vídeos para vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá! Bom pessoal, vou começar aqui pela sala, na verdade. Aqui, essa sala é aquela sala conjugada com a sala de estar. Aqui é a sala de estar, como vocês podem podem ver, o sofá, o nosso rackzinho centro e o rack da TV, na verdade. Por vídeo parece ser bem maior, mas ele não é tanto assim. Ali a gente falta colocar uns quadros, algumas coisas, algumas decorações. e aqui é a sala de estar. Essa mesa se estende até quase dois metros, só que a gente decidiu deixar assim ela menorzinha por não ocupar tanto espaço. E a gente acha que seja mais viável, como só eu e o Adelino, então é melhor assim. Esses espelhos vendem separadamente e a gente comprou no IKEA e fez esse painel e esse jogo de espelhos. A gente comprou, se não me engano, deu 30 euros. Aí era quatro jogos cada. Eu não sei se ainda vende lá. Ali a gente montou uns barzinhos com vinhos, umas toças que o Adelino ganhou. Aí essas tampas aqui foi minha sogra que deu. Aí eu comprei esse jarro para deixar assim, elas em pé. E ela tem também ali no centro, no centro, no rack, né? No centrinho. Então é aqui. Aqui é a sala de estar com o jantar conjugado. Falta botar umas decoraçõezinhas nas paredes, que tá tudo muito branco, né? Mas tá ótima assim. Pra início, como só eu e ele. E vindo pra cá, aqui é a varanda, que não também é muito grande. Acho que cabe duas mesinhas, não sei. Uma vizinhança. Ela tem um espaço considerável. Aqui eu mostrei a sala de estar e jantar. Aqui é o corredor ali onde a gente deixa as nossas bolsas e tal. Quando a gente chega, né? Aqui é o banheiro. A luz está brilhando e fora. Um banheirinho simples. Piazinho. Ali são os produtinhos que a gente deixa, né? Pra um dia a dia. Um box, sanita. Tudo muito simples. E aí, vindo pra cá, é a cozinha, na verdade. Os móveis, acho que vocês já sabem, né? Tanto o frigorífico, frigorífico que é a geladeira, tanto quanto os armários e forno e placa já vem com a casa. E os eletrodomésticos é da gente. É fry, micro-ondas, aquelas coisinhas ali de fazer. Eu quero tudo de madeira, sabe? Acho que vocês já deram pra perceber, né? Então, ainda falta dar uma organizada aqui. Um tour, pra vocês verem como é. É até considerável grande. A grandinhela. Aí, aqui, saindo da cozinha e vindo pra área de serviço, aí tem essa cortina aqui. Isso aqui também era uma cortina assim. Aí eu comprei no Inqué, tipo de TNT, que ela imita uma pestiana, porque não tem... Onde tem, né? Mas aí a gente teria que furar e tal. E a gente achou melhor assim, que visivelmente fica mais bonito estaticamente. Depois eu vou tirar essa cortina, não sei como é que eu vou fazer. Aí aqui é a área de serviço. Essas coisas ali eu vou doar. Aí eu abro sempre ali, vou doar. Tapete, essas coisas. Aqui é a nossa área de serviço, onde tem os produtos e tudo mais. Aí eu botei umas plantinhas ali, ó. Aqui é a minha plantinha. Aqui é orquídea. E ali é a máquina. Aqui é a área de serviço, que também não é muito grande, mas atende super bem a gente. Saindo da área de serviço, vindo aqui pela cozinha. Aqui é a sala. Ah, é o quarto. Esse aqui é o Adalina. Dá oi, amor. Olá. Aí aqui é onde a gente deixa... Primeiro, como vocês podem ver, o quarto não é muito grande, certo? Aí tem esse guarda-roupa aqui com as três portas, mas que atende super bem a gente. A gente deixa os casacos aqui, as roupas de cama ali. Tá bagunçado, né? E aqui também... A minha já tá uma bagunça. Aí a gente deixa o guarda-roupa aqui, né? Claro. E como tá chegando o inverno, né? Aí a gente tem que tirar os casacos, né? Bota o casaco, tira o casaco. Aqui fica onde eu boto as bolsas e tal, do dia a dia, na correria. A gente tá sempre se organizando. Ali estão as roupas da academia, que eu deixo ali em cima, que é mais fácil da gente tirar. Aqui é o computador da gente, que a gente deixa pra trabalho e tal. E aqui é o quartinho. Aí ele não é muito grande, como vocês podem ver. Ali só cabe a cabeceira, a cama e outra cabeceira. Uma mesa de cabeceira, na verdade. Mas que atende super bem a gente. Aí ó, deixa eu mostrar pra vocês assim, como ele é. Aí tem aquelas três janelas ali, é do banheiro, da casa de banho, na verdade. Aí faltou comprar três caixas pra organizar roupas e tal, porque não tem espaço. E dentro daquela mala ali já tem roupas também. Aí aqui é o ralo. E voltamos de novo pra sala de estar e jantar. Ela visivelmente, assim, parece até que é maior. Mas não, não é tão quanto o vídeo como vocês vêm. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso cantinho aqui em Portugal. Esse apartamento é um T1. Ele fica localizado ali entre Oeiras e Lisboa. Então a gente, foi um achado da gente, a gente gosta bastante dele. Porque atende super bem a necessidade. E como só é o Adelino, então tá show bacana. Não temos cachorro, gato, papagaio, enfim. E não temos filha, então pra gente tá super ótimo. E a localização também é muito central, perto de supermercados, padarias, shopping. Então tá perfeito. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho das notificações que vai ter muitas novidades, muito conteúdo sobre aqui em Portugal também. E sobre a minha vida, as receitinhas e afins. Eu espero que vocês gostem. E até a próxima.